Mano, você quer ganhar dinheiro com partidas de CSGO? Se sim, corre lá na cloudbet.com. A Cloudbet é um site especializado em apostas com criptomoedas que logo mais vai estar aceitando dinheiro como forma de pagamento também. Você pode tentar a sua sorte com CSGO, LOL, Dota ou qualquer outro eSport competitivo. Eles também te dão um bônus de 100% no seu primeiro depósito no site. Então não perca essa oportunidade, teste a sua sorte e ganhe dinheiro com partidas de CSGO lá na cloudbet.com. Galera, o sorteio do mês de junho tá de pé e o tema dele é StatTrack. Eu vou estar sorteando uma Jiggle Mesh Industries e uma P250 Azimov com kit de música. Todos eles StatTrack pra você se lembrar de quantos adversários já passaram pelo seu caminho. E também encher o saco dos seus amigos com a sua música. Como sempre, o link pra participar do sorteio vai estar na descrição e no comentário fixado desse vídeo. Corre lá e aproveita. Fala galera do canal Cakeplay, aqui quem fala é o Cake. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre como fazer o seu CSGO voltar ao normal depois dessa última atualização que a Valve trouxe do modo confiável. Eu vou mostrar algumas soluções que a comunidade achou e que podem te ajudar. Mas antes disso, se inscreve aí no canal pra ficar por dentro de dicas de CSGO toda semana. Solta o gostei seguido de um comentário ali embaixo também que ajuda demais o vídeo a chegar a mais pessoas. E deixa eu te perguntar uma coisinha. Você conhece a ForceDrop.gg? Lá na ForceDrop você consegue abrir as melhores caixas para ganhar as melhores skins do jogo. E se você usar o meu cupom Cake, você ainda ganha 35% de bônus ao adicionar uma grana no site. Na descrição e no comentário fixado desse vídeo eu vou estar deixando o link pra vocês. Entrem lá e usem o meu cupom. Com isso você não só consegue ganhar umas skins super maneiras, mas também ajuda demais o canal. ForceDrop.gg é o melhor lugar pra você abrir caixas e ganhar skins. Primeiro então deixa eu falar que talvez tudo que eu falo aqui não funcione no seu caso ou no seu computador. Entendam que essa atualização é nova e tá dando problema com várias coisas, até mesmo com o OBS. Que parou de pegar com o CSGO e provavelmente nos próximos dias ou até mesmo mais tarde. Hoje a Valve pode lançar uma atualização arrumando tudo ou sei lá, piorando tudo. A gente nunca sabe, a Valve né? Com esse mente, pense no que eu tô trazendo aqui como uma possível solução pro seu problema com o CS. E por favor não xingue até a quinta geração da minha família nos comentários caso não funcione o que eu falar aqui pra você. Em segundo lugar, se você tá perdido sobre o que é essa atualização, cheque esse meu vídeo aqui que lá eu converso sobre o que ela é e o que essa nova opção vai mudar no seu CS. Mas sem enrolar mais, vamos então pras possíveis soluções. Primeiro e mais importante, muita gente não sabe, mas você pode simplesmente optar por não utilizar essa versão do jogo. A Valve deixou por um tempo indeterminado você jogar na versão anterior que seria a que não tá dando as travadas ou lags. Pra fazer isso é só ir na sua Steam, clicar em Biblioteca e depois ir com o botão direito em cima do CSGO e ir em Propriedades. Lá você vai na aba Betas e escolhe a versão 1.37.5.9. O jogo então vai voltar pra versão pré-atualização e você vai conseguir jogar sem travadas ou lags além de poder entrar nos servers normalmente. Lembrando que isso é uma solução temporária e que a Valve pode tirar a qualquer momento do jogo, tá bom? Então se você tá assistindo esse vídeo um bom tempo depois do lançamento dele, pode ser que essa opção não seja mais viável. Se você tá abrindo o seu CSGO e recebendo um erro na tela inicial parecido com esse aqui, onde fala que alguns dos seus arquivos não tem uma assinatura ou tem assinaturas inválidas, é bem simples de resolver esse problema. Basta você não abrir o seu CSGO como administrador do Windows. Pra fazer isso é só você ir na pasta onde o seu CSGO tá instalado. Geralmente ele fica no disco local C, arquivos de programas, Steam, Steam Apps, Common, Counter Strike e Global Offensive. Aqui você vai clicar no ícone do CSGO e ir em Propriedades e depois clicar em Compatibilidade. Lá você vai desmarcar essa caixinha aqui que diz pro seu PC rodar o CS como administrador e pronto, agora o seu CS não vai mais abrir em modo administrador e esse erro deve ser resolvido. Agora se você tá com lag enquanto movimenta o seu mouse, dá pra você diminuir o seu polling rate, que seria a taxa de atualização do seu mouse. Segundo esse comentário do Reddit, diminuir a taxa de atualização do seu mouse para 500 ou menos que isso pode ajudar a parar com as travadas enquanto você mexe a sua mira pela tela. Pra fazer isso é bem simples, geralmente a opção fica no software do seu mouse por padrão ou no seu mouse mesmo. Tipo, literalmente no seu mouse, aí você vai ter que olhar a parte de trás dele pra ver se tem alguma coisa ali. Se você utiliza um mouse da Logitech como eu uso, é só ir no Logitech G-Hub, selecionar o seu mouse e ir na barra de sensibilidade. Lá você vai encontrar essa opção aqui e nela você pode diminuir a sua taxa de atualização até 125. Se você tem algum outro mouse, é só pesquisar no Google como que faz pra diminuir a sua taxa de atualização do seu mouse em específico e provavelmente vai ter algum tutorial pra te ensinar. Os lugares mais comuns que você pode encontrar pra diminuir essa taxa de atualização, como eu já disse antes, é no seu próprio mouse, na parte de trás dele ou no seu software. Enfim, outra coisa que dá pra você fazer também pra evitar essas travadas é desativar o in-game overlay do CSGO. Pra isso, basta abrir a sua Steam, clicar na opção Steam e depois ir em configurações. Aqui dentro você vai na opção em jogo e lá você desmarca o quadradinho que tá escrito ativar o painel da Steam dentro do jogo. Configurando a taxa de atualização do seu mouse e desativando o in-game overlay da Steam devem solucionar o problema de travadas durante o jogo ou enquanto você mexe com o seu mouse pela tela. Se nada disso der certo, a última coisa que você pode fazer então é fechar todos os aplicativos terceiros que estão abertos enquanto você roda o seu CSGO. Isso vale para antivírus, softwares de mouse, teclado, webcam ou qualquer outra coisa que de alguma forma esteja aberta enquanto você roda o CS. Por ser uma coisa nova no anti-cheater da Valve, é bem comum que rolem erros de compatibilidade até mesmo se o seu CS reconhecer esses programas como confiáveis. Pra garantir que não role nenhuma travada por conta deles, feche tudo mesmo. Enfim galera, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se sim se inscreve aí, obrigado pelo apoio de todos vocês, eu vou ficando por aqui, valeu, falow! Tchau, 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 tchau!